Era o dia do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ansiedade alta e muita expectativa entre os estudantes. Lucas, de 17 anos, disputava uma vaga no concorrido curso de medicina. Mas ele mal se sentou na cadeira para fazer a prova. Aí eu senti uma dor assim, um ar dente, e ficou vermelho, sabe? Só que na hora eu não tinha percebido que tinha um escorpião dentro da sala de prova. Foi a última coisa que eu pensei, né? Lucas chamou o fiscal de sala, contou o que tinha acontecido. O escorpião foi encontrado e morto. Já o estudante foi levado para o hospital. Para o desespero da mãe, que levou um susto. Quando foi 13h38, eu olhei no celular, era o nome dele, Lucas, chamando. Aí eu já fiquei, já dei um pulo do sofá, né? Eu falei, o que aconteceu? Essa hora o seu celular já devia estar recolhido, né? Desligado. Ele, mãe, mãe, fica calma. Eu fui picada por um escorpião aqui dentro da sala, mas eu estou bem. A prova era aplicada na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. No hospital, Lucas foi medicado, ficou algumas horas em observação e se recuperou sem sequelas. Eu já fui para a fazenda, para as chácas, nunca tinha sido picada. Aí dentro da sala do Enem, os dias mais importantes da vida, sei lá, o bicho me fica. Histórias como a de Lucas são mais comuns do que se imagina. Em Goiás, picadas por escorpião representam mais de 60% dos acidentes com animais peçonhentos. E no Brasil, são cerca de 160 mil pessoas picadas todos os anos. Em 10 anos, o número de registros cresceu 4 vezes. E é na cidade que os acidentes são mais frequentes. A espécie mais comum é a Titio serrulatus, mais conhecido como escorpião amarelo. O escorpião gosta de viver nas tubulações de esgoto e no meio de entulhos. Por isso, ele se adaptou tão bem nas cidades. Nesta casa aqui em Goiânia, os escorpiões começaram a aparecer há cerca de 5 meses. Primeiro, foram as baratas. E onde tem barata, provavelmente vai ter escorpião. Ele está totalmente relacionado à tubulação do esgoto. É onde se florifera as baratas, que é a sua principal fonte de alimentação. Luana mora ao lado de um imóvel abandonado, com ralos e tubulações expostas. E os escorpiões estão invadindo a casa dela. A gente anda por aqui, olhando para o chão o tempo todo, com medo, principalmente por conta da minha sobrinha, que é criança. A família já tampou os ralos, colocou pano nas portas. Nada adiantou. Não para de vir, né? A quantidade muito grande que está vindo, e agora cada vez mais. Não existe um veneno que seja eficaz contra o escorpião. É preciso capturar e matar um por um. Esse já é um desafio e tanto, mas a situação fica mais complicada. O inseto tem uma facilidade muito grande para se reproduzir. É que o escorpião amarelo tem uma habilidade que parece de filme de ficção científica. A de gerar clones. Não existem machos, apenas fêmeas, que geram filhotes geneticamente iguais à mãe. Ela clona seus filhos de acordo com suas características, por isso só tem fêmeas. E não para por aí, o escorpião amarelo tem uma outra habilidade, a de brilhar no escuro. Mas que também acaba sendo uma fraqueza. Como um inseto tem hábitos noturnos, uma lanterna com luz ultravioleta facilita muito a identificação do inseto. Se um escorpião for encontrado, é preciso acionar o centro de zoonoses da sua cidade. Caso aconteça um acidente e alguém seja picado, o socorro precisa ser imediato. Cerca de 85% dos acidentes com escorpião são acidentes leves. Agora, se a picada for em criança ou idoso, as consequências podem ser muito graves. Geralmente, os casos mais graves evoluem com insuficiência cardíaca e edema agudo de pulmão. Para as vítimas mais graves, é fundamental o soro antiscorpiônico. O Instituto Butantan, em São Paulo, produz o soro usado em grande parte do país. O Instituto Butantan é o maior produtor de soros do Brasil, dos maiores da América Latina. E nós produzimos 75 mil frascos para entregar para o Ministério da Saúde. E aí isso faz com que o nosso produto esteja presente em todo o território nacional. Nos últimos tempos, a produção teve que aumentar por causa do crescimento no número de acidentes. Para combater os acidentes que esses escorpiões podem causar, nós precisamos ter o soro distribuído em todo o país. Quando um escorpião é encontrado num quintal ou dentro de casa, a família precisa ter cuidado redobrado. É preciso ter muita atenção na hora de colocar o sapato, vestir a roupa, que podem servir de esconderijo para o animal. Os tapetes também podem camuflar o inseto. Aqui nesta casa, na Grande Goiânia, um escorpião escondido neste tapete causou um acidente fatal. A Darsa Vitória tinha 3 anos quando foi picada por um escorpião na casa onde morava, com os pais e os bisavós. Ninguém nunca esperava isso aqui, porque estava sonhado de escorpião, mas a gente tinha o maior cuidado. A menina morreu três dias depois de ser internada. Cada vez que eu me deito, a primeira coisa que vem é minha lembrança é minha. No caso do Lucas, depois do grande susto, ele vai ter uma segunda oportunidade de fazer a prova do Enem. Já no caso da família do seu Aníbal, só resta a saudade. Para mim, é uma verdade que nunca passará. Nunca. Nunca.